O vento como fonte de energia. Nos últimos anos, o Brasil vem diversificando a matriz energética e tem aumentado o uso de fontes renováveis. Tanto que no dia 8 de julho, os parques eólicos brasileiros bateram recorde de geração. Fonte renovável e limpa a energia eólica é a que mais cresce no mundo e a segunda mais importante matriz energética brasileira. Hoje, a energia eólica representa 12% da matriz elétrica nacional com 22 gigawatts de capacidade instalada. É a segunda fonte de geração da matriz e vai continuar crescendo nos próximos 10 anos junto com a energia solar. Então, o Brasil é um país extremamente renovável que utiliza os recursos renováveis para a produção de energia. Isso faz com que a gente contribua para o equilíbrio do planeta. A geração de energia a partir dos ventos varia de acordo com os meses do ano. Agora, no período seco, com o início da temporada dos ventos, o Brasil registrou o primeiro recorde de geração eólica instantânea do ano. A marca foi registrada pelo operador nacional do sistema no dia 8 de julho. O total produzido nesse único dia corresponde à energia consumida por toda a região nordeste durante um minuto. A região nordeste é responsável por mais de 90% da produção nacional. Nela estão situados 725 parques eólicos. Dos 828 em operação no país, os estados brasileiros que mais geraram energia a partir dos ventos nos últimos 12 meses foram a Bahia, o Rio Grande do Norte, o Piauí e o Ceará. O Brasil adotou marcos legais mais sofisticados que estão dando mais segurança jurídica. Com mais segurança jurídica, o investimento privado está aumentando. Por exemplo, nós já temos contratados 263 bilhões de reais em energia renovável. O que isso quer dizer? Mais empregos, mais renda e energia mais limpa e mais barata para todo brasileiro.